A par de seus irmãos, a par de seus ouvintes da palavra de Deus, uma boa tarde, uma boa noite na presença do nosso Deus. Amado, hoje eu trouxe a palavra em Jeremias, capítulo 18, na live. E amanhã, se assim o Senhor me permitir, estarei em jejum e oração pelas nossas vidas, ao meio-dia, tá amados? Uma hora só de live, tá amados? Então venha estar comigo. Quero louvar, um louvor que eu conheço há muito tempo, mas não sei louvar direito, mas que tem tudo a ver com essa palavra de hoje, tá amado? Jeremias 18, que diz assim. Tu és o olheiro, ó meu Senhor, eu sou argila na tua mão. Vazo de honra e de louvor, faz-me, Senhor, com a tua unção. Vem modelar-me, ó formador, pela palavra do teu poder. Humilde e manso, faz-me, Senhor, cumpra em mim. Teu santo querer. Aleluia, glória a Deus. Em teus preceitos quero viver, para servir-te e te agradar. Pela palavra, vem remover, o que me impede de te louvar. Pela palavra, vem remover, tudo o que me impede de te louvar. Aleluia, glória a Deus, louvado e glorificado é o nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada a nosso Deus. Amém, amados? Amados, fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. E amanhã vem estar comigo, em jejum e oração, por as nossas vidas. Por todos que estão inscritos no canal, no nosso canal de orações. E por todos aqueles que desejam e querem os ouvintes. Amém? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus.